O Herdeo Terrier é uma raça de cães versátil e distinta, originária do Vale do Rio Er, na Inglaterra. Conhecido como o Rei dos Terriers, esse cão de porte médio a grande possui uma pelagem característica e uma personalidade enérgica. Com sua história como cão de trabalho e habilidades diversas, o Herdeo Terrier se destaca como um companheiro leal, inteligente e corajoso. Nesse vídeo, exploraremos 12 curiosidades sobre essa raça, desde sua aparência marcante até suas características comportamentais, destacando seu papel como cão de trabalho e seu papel como membro da família. Confira agora 12 curiosidades dessa raça incrível. Origem na Inglaterra Herdeo Terrier é uma raça de cães originária do Vale do Rio Er, na região de Yorkshire, na Inglaterra. Rei dos Terriers O Herdeo Terrier é conhecido e frequentemente chamado de a Rei dos Terriers devido ao seu tamanho e habilidades versáteis. Tamanho médio a grande Eles são cães de porte médio a grande. Os machos geralmente pesam entre 23 a 29 quilos, e as fêmeas pesam em torno de 18 a 20 quilos. Pelagem dupla Eles possuem uma pelagem dupla composta por um pelo duro e denso na parte externa e um subpelo macio. Essa pelagem oferece proteção contra as intempéries. Cor distintiva A cor típica do Herdeio é uma combinação de preto e castanho, com o corpo predominantemente preto e as pernas, focinho e orelhas castanhas. Personalidade versátil Essa raça é conhecida por sua personalidade versátil, sendo corajosos, inteligentes, alertas, leais e enérgicos. Eles são excelentes cães de companhia, cães de trabalho e cães de guarda. Habilidade como cães de trabalho Eles têm uma longa história de trabalho em várias atividades, incluindo caça, guarda, rastreamento e até mesmo como cães de guerra durante a Primeira Guerra Mundial. Excelente nadador Eles são ótimos nadadores e geralmente têm facilidade em aprender a nadar. Eles podem ser bons companheiros para atividades aquáticas. Inteligentes e treináveis Essa raça é inteligente e ávida por aprender, tornando-os relativamente fáceis de serem treinados. Eles respondem bem a métodos de treinamento positivos e consistentes. Convivência com outros animais Com uma socialização adequada desde filhotes, eles podem se dar bem com outros animais de estimação. No entanto, sua natureza de terrier pode levá-los a perseguir pequenos animais devido ao seu instinto de caça. Personalidade protetora Esses cães têm um forte instinto protetor e são dedicados às suas famílias. Eles estão sempre alertas a qualquer sinal de perigo e podem agir para proteger seus entes queridos. Expectativa de vida A média de vida de um herdeio terrier varia entre 10 e 13 anos. Cuidados adequados, como uma dieta balanceada, exercícios regulares e visitas ao veterinário, ajudam a garantir uma vida longa e saudável para essa raça. Adquira agora o guia completo como cuidar do seu cachorro. Com ele você vai aprender a evitar erros que põem em risco a saúde e a vida do seu cachorro, desde a alimentação adequada até os cuidados com a higiene. Esse guia vai te fazer a ser um cuidador responsável. Confira o link na descrição do vídeo. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de dar o like, comentar e se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.